O APM é um dispositivo que vai fazer a distalização do arco superior e a mesialização do inferior, só que em proporções diferentes. Quando a gente utiliza um APM, a distalização superior é menor, vamos supor que seja da correção de 100%, essa distalização é 20% da correção, e 80% é de mesialização inferior. Então, quando é que eu vou usar o APM? Quando eu quiser uma maior mesialização do arco inferior. Ponto. Ah, Wélio, mas como que eu vou usar? Puxa vida, aí o como, aí nós vamos ter que estudar, assistir todas as aulas do módulo 1, que é o curso de APM. Gente, tem muita informação lá, então seria impossível eu falar tudo aqui nessa aula. Então, nós temos a ação e reação do APM, ou do propulsor mandibular. Eu sei que muitos de vocês vão dizer assim, Wélio, mas eu já vi falar, lá no meu curso de especialização, ou então de aperfeiçoamento, que o APM é utilizado quando o paciente tem deficiência mandibular. Gente, entre aspas, é isso mesmo. Só que não adianta a gente achar que a mandíbula do nosso paciente vai crescer a ponto de transformar esse paciente num paciente que, por exemplo, é um paciente padrão 2, num paciente padrão 1. Ou, de repente, se você insistir bastante com o uso do APM, transformar esse paciente padrão 2 em, de repente, um padrão 3. Isso não vai acontecer. Eu sei que existe uma polêmica muito grande em relação ao crescimento mandibular, principalmente quando a gente entra no campo da ortopedia funcional dos maxilares. inclusive os ortopedistas funcionais provam por A e B que a mandíbula cresce, tá bom? Só que nós, ortodontistas, utilizando os aparelhos como, por exemplo, os propulsores, a gente não pode dizer que cresce, porque não dá tempo. Só para vocês terem uma ideia, o idealizador do APM, ele tem um artigo que ele diz uma frase que isso aí nunca mais saiu da minha cabeça. Ele diz assim, a correção de uma classe 2 com o APM, ela dura em torno de nove meses. E essa correção, como dura em torno de nove meses, não dá tempo de provocar ou promover uma remodelação esquelética na cabeça da mandíbula. Vocês estão entendendo? Então, por que eu estou dizendo, por que eu estou falando essa frase para vocês aqui agora? Porque em nove meses de tratamento com o APM, não vai remodelar o côndulo, ele pode até alterar levemente, mas não vai. Você não vai conseguir fazer a mandíbula crescer, só que você vai corrigir a classe 2. E aí eu te pergunto assim, ô gente, mas por que que então essa classe 2 corrige? Ela corrige por conta do movimento dentro alveolar. E talvez esse movimento dentro alveolar seja o vilão da não correção através do crescimento mandibular. Vou explicar isso melhor para não confundir ninguém, tá bom? Então veja só, eu instalo um propulsor mandibular. E aí eu começo a avançar a mandíbula do meu paciente, eu tiro a cabeça do côndulo de dentro da cavidade articular. Tirei a cabeça do côndulo de dentro da cavidade articular. Aí vai começar ali dentro uma reação de crescimento ósseo. Só que isso é lento. A hora que isso começa a acontecer, a minha classe 2 já corrigiu e não deu tempo de acontecer e de estabilizar esse crescimento esquelético. Só que a classe 2 já corrigiu. E a classe 2 corrigiu por quê? Porque os dentes, e nós estamos apoiando o aparelho nos dentes, os dentes movimentaram para mesial e o superior movimentou para distal.